Preste atenção Encheu meu lar só de tentação Quando estava triste, queria alegria Ela se esquivava, minha própria voz Ela detestava, ferindo sem pena o meu coração Por isso eu digo, foi a maior tristeza que tive no mundo E meu desgosto é por demais profundo Na segunda estrofe, digo a conclusão Era só perfume que ela queria Era o meu dinheiro que ela preferia Cinemas e boates, diversão qualquer, qualquer Joias, bons vestidos, passeios bastante Porém no amor sempre foi inconstante Meu Deus, quanto pecado tem essa mulher Joias, bons vestidos, passeios bastante Porém no amor sempre foi inconstante Meu Deus, quanto pecado tem essa mulher